A EFC Contemporânea, uma loja muito bacana lá em Moema, veio visitar, saber as novidades também da Duratex, visitando o Santos. Bacana isso, né? Como nós trabalhamos com a Duratex, nós viemos ver as novas tendências, os novos produtos que eles tinham para apresentar e conhecer um pouquinho mais para poder vender isso para o cliente, né? E vocês vieram com o arquiteto que trabalha bem com vocês na loja, né? O arquiteto Levino Pereira é o arquiteto que atende nossos clientes externos, que acompanha obras para a loja. Agora, essa iniciativa da Duratex é muito interessante porque eles sempre têm uma novidade e os profissionais sempre têm uma pergunta, né? E sempre agrega, né? Hoje eu ouvia várias coisas que eu não sabia e que vieram agregar. E isso são coisas que você pode reverter em venda para o cliente, né? Inclusive, eu achei muito interessante a pesquisa que eles fizeram com a linha branca de eletrodomésticos para soltar um MDF diamante, ou seja, dando aquela concepção de um branco limpo, né? Interagindo com o branco dos eletrodomésticos, né? Exatamente. Eu também achei, justamente por isso que você falou, muitos clientes queriam um branco limpo, né? Inclusive, eles até chamam, ah, aquele branco é um branco sujo e nós gostaríamos de um branco limpo. Então, agora eles conseguem atender essa necessidade do mercado também. Isso é bacana ver a empresa realmente atendendo, né? Aquilo que o mercado realmente pede, consumidores, logísticos, profissionais, essa preocupação. Não vamos nem falar do meio ambiente, então, que é fantástico, é uma empresa de primeiro mundo, né? Exatamente. Isso é uma bandeira que, para quem vende para cliente, hoje a bandeira ecológica é muito forte. Então, é mais um argumento que você tem para atender o cliente. Olha, a Duratex é 100% ecológica. Então, você consegue reverter isso também em venda para você. O Júlio César de Melo, que é o coordenador da área de treinamentos, da Duratex, mais uma vez, vindo à região e fazendo uma palestra, assim, que realmente empolgou o pessoal, hein? Sim. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer todos os profissionais que estiveram aqui conosco. Casa cheia. Estamos muito felizes, nós, da Duratex e da Madeireira Mundial, podemos contar com tantos profissionais aqui conosco essa noite. E aí, inclusive, a casa estando cheia, nos motiva a falar mais, falar melhor, trazer informação aqui para o pessoal de Santos, que a gente sabe que o profissional com mais embasados, com mais informações, acaba elaborando melhor o projeto, fica mais seguro em usar o nosso produto. Olha, eu diria que hoje você realmente foi sabatinado, não é isso? Muitas dúvidas, muitas novidades da Duratex, o pessoal ficou realmente de boca aberta, hein? Sim, realmente foi bastante participativo o público presente, fizeram bastantes perguntas. E isso é bom, porque aí há troca de informações, às vezes a dúvida de um também é de outro. E quando as pessoas questionam, fica legal, fica mais participativo, as pessoas se motivam, não ficam cansativos. E é uma oportunidade da gente também trazer informações que, às vezes, não estavam no roteiro, mas que vai ajudar os profissionais no dia a dia. Legal. Eu queria que você falasse para o pessoal de casa que nos assiste, EMDF Ultra, que realmente está surpreendendo. É um produto muito interessante aqui para o litoral. Conta um pouquinho para o pessoal de casa, para o pessoal poder entender um pouquinho mais. Essa é uma novidade, exclusividade da Duratex. Nós lançamos no final do ano passado. Devemos reforçar aqui para os profissionais de Santos que está disponível esse produto para o mercado. EMDF Ultra é um produto com uma resistência a maior umidade, uma proteção contra cupim e micro-organismo. Então, aqui para Santos, que é uma região litorânea com alta concentração de umidade, é um produto que vai atender perfeitamente o mobiliário aqui da região. Onde a incidência de umidade é mais elevada, ele tem essa proteção adicional. Então, tenho certeza que de agora em diante, os arquitetos só vão especificar os móveis com o EMDF Ultra da Duratex. Isso é um grande ganho para o consumidor também, né? Que tem essa preocupação aqui, né? Sem dúvida. O consumidor sempre quando vai pedir um móvel para o marceneiro ou para o arquiteto, ele fica com aquele medo, né? Um receio. Puxa, será que vai ter uma durabilidade como eu estou esperando? Afinal, aqui em Santos, a concentração de umidade é elevada, ele pode ter a certeza que o móvel feito com o EMDF Ultra da Duratex vai atender a perspectiva de durabilidade com garantia para o longo prazo. Olha, nós teremos aqui muitos assuntos ainda para comentar, vários tópicos foram levantados, mas eu fiquei impressionado de saber que a Duratex, ela tem toda uma preocupação ambiental, que ela possui hoje 270 milhões de árvores, ou seja, ela tem mais árvores no seu parque, né? Do que a população do Brasil, ou seja, o reflorestamento, a exploração ecologicamente correta, isso é muito bacana de ver uma empresa brasileira, né? Dá orgulho na gente, né? Sim, o brasileiro pode ficar orgulhoso sabendo que tem uma empresa nacional que investe aqui e está preocupado com a parte social e a parte ambiental. A Duratex já há mais de 30 anos vem investindo no aprimoramento nessas áreas onde ela faz o reflorestamento, adotando diversas práticas respeitadas aqui e no mercado internacional. Então a gente sempre trabalha pensando em três aspectos, ser uma empresa economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. É nesse tripé que a Duratex trabalha. Parabéns, deixo um abraço a todos os diretores da Duratex e eu espero que vocês venham mais vezes, porque você viu, os profissionais gostam de saber das novidades, tirar as dúvidas e ninguém melhor que você, Júlio, que sempre acompanha o pessoal aqui da Mundial, aqui no litoral, para estar esclarecendo todos esses pontos que são muito favoráveis de uma empresa realmente preocupada com a qualidade dos seus produtos, para você consumidor, para você profissional. Grande sucesso, espero encontrá-lo em breve, mais uma vez aqui na Associação de Engenheiros, junto com a Mundial. Sim, queremos retornar, já fizemos um evento no passado, recente, com os marceneiros, hoje estamos aqui com os arquitetos, os designers e pode ter certeza. Gostamos de estar aqui em Santos, sempre que a gente vem para cá os profissionais nos prestigiam e sempre que tiver novidade, lançamento, outras informações, vamos voltar a estar aqui com eles. Valeu, grande sucesso a todos os da Duratex. Um abraço, obrigado. 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 Obrigado.